Presidente, o Lula falou que a classe média ostenta demais, essa semana, gastando seu dinheiro com luxo e defendeu a ideia de limite de consumo para eles. O senhor pode dar sua opinião sobre isso? Olha, a classe média está na ordem de mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500 por mês. Isso é no papel a definição de classe média, né? E ele fala também, se eu não visse as imagens, não é que a gente está em vocês. Com todo respeito a vocês dois, ele falando, né? Não pode, na pessoa da classe média, ter dois televisores em casa. E na própria entrevista ele fala, de repente o cara resolve comprar uma lancha de 400 milhões de dólares. Ele falou isso também. Pô, classe média, 400 milhões de dólares. Quisera eu, né? Que a classe média tivesse esse poder aqui, tipo todo, no Brasil. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Uma pena que a gente não tenha uma aula. O que é necessário para sobreviver? Compre um barco de 400 milhões de dólares.